11 horas e 44 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, ainda nesta edição a gente vai trazer outras informações sobre a tragédia que aconteceu ontem na zona norte da cidade, lá no Nova Cidade, na comunidade Vovó Maroca e principalmente informações de hoje. O Juscelio Paiva esteve lá hoje cedo para acompanhar como é que está hoje o dia, depois dos 12 barracos que foram queimados, você está vendo a imagem de agora de manhã, de hoje de manhã, onde as pessoas estão lá, nas proximidades ali onde eles perderam tudo, são 12 casas que foram queimadas com tudo que tinha dentro e a gente vê moradores ainda lamentando essa tragédia, essa perda irreparável que a gente traz aí e principalmente no dia em que foi encontrado o corpo do policial militar, o soldado Paulo Portilho que estava desaparecido desde a última sexta-feira. As investigações chegam, as investigações ainda estão caminhando, mas há suspeitas de envolvimento do tráfico de drogas com a morte do policial Paulo Portilho e a gente vai trazer informações para você ainda nesta edição do programa da comunidade. Aí todo mundo reclama quando eu falo que o tráfico de drogas acaba com tudo. A gente trouxe essa semana, nós trouxemos essa semana um jovem de 19 anos que foi assassinado com cerca de 5 tiros e qual era a principal suspeita? Um jovem de 19 anos. Qual era a principal suspeita? Envolvimento com o tráfico de drogas. O tráfico de drogas é o que destrói, o tráfico de drogas acaba com as famílias e o jovem que se envolve com o tráfico de drogas, ele se envolve no tráfico de drogas porque não tem o que fazer. Às vezes o pai e a mãe também é envolvido com o tráfico de drogas, não consegue dar aquele norte para essa criança, para esse adolescente e quem é uma criança revoltada dentro de casa acaba virando um adolescente também revoltado e acaba enveredando por esses caminhos tortos que são os caminhos do tráfico de entorpecentes. Tudo isso por causa do tráfico de drogas, minha gente. Essa destruição toda que você está vendo aí, tráfico de drogas. Porque por mais que se chegue à conclusão de que não foi policial militar que tocou fogo, não, não foi traficante que tocou fogo, mas alguém matou o policial militar, alguém matou o soldado da polícia militar, o Paulo Portilho. E matou por quê? Matou por quê? Morte dessa natureza é morte por causa do tráfico de drogas. Isso aí não tem para onde correr, não. E o jovem, quando entra no tráfico de drogas, ele entra destruindo com tudo, acabando primeiro com a família, acaba consigo e a última pessoa mata um monte de gente no meio do caminho e acaba morrendo também. Jovens que não tem norte, que não tem esporte, que não tem uma vida, que não tem uma consciência, acabam destruindo a si mesmos e acabam destruindo todo mundo. São 11 horas e 46 minutos e é nesse momento que a gente conversa com o pessoal que está tirando esses jovens da rua, com o pessoal que está trazendo dignidade, dando oportunidade para jovens que tem tudo para se acabar com o caminho errado, acabar com o caminho torto, mas acerta o caminho e chega bem. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Abner Cruz e o Christian Rocha. Você já deve ter visto o Abner aqui no nosso programa da comunidade, ele também faz parte do programa Manaus Mais Saudável, já esteve aqui várias vezes treinando o pessoal, já fez parte, treinando o pessoal, já esteve aqui conosco pelo Manaus Mais Saudável, mas também já esteve aqui conosco no projeto Dignidade, um projeto que eu fiquei apaixonada, vi na reportagem e fiquei apaixonada já de pronto. Como é que está o projeto, Abner? Bom dia a todos. Primeiramente queremos agradecer a oportunidade de estar mostrando um pouco do nosso trabalho. Bem, o projeto hoje nós temos cerca de 104 crianças e jovens treinando, onde poucas vezes nós temos que tirar um pouco do nosso bolso para tentar ajudar alguns, porque a maioria não tem condições. E através do meu primo Christian nós viemos fazer um evento agora que acontece de sábado para tentar arrecadar um pouco com a verba, para tentar pagar pelo menos o aluguel da academia, que a gente às vezes sofre muito para pagar, porque às vezes nem todo mês a gente tem condições de estar ajudando o projeto. O Abner já apresentou aqui, já fez uma reportagem conosco sobre o projeto Dignidade que funciona no Careiro da Várzea, não é isso, Abner? E também tem uma parte do projeto que funciona em Benjamin Costan, é isso? Benjamin Costan. E agora eles estão desenvolvendo, né Christian, o projeto aqui na capital. E é esse evento que vai acontecer no sábado que vai dar aí esse impulso para o projeto para poder arrecadar fundos. O nome da Copa é a primeira Copa Rochas de Jiu-Jitsu. É isso, né Christian? Bom dia, desde já nós também agradecemos, entendeu? Porque nós temos ali vários anos esse trabalho e esse trabalho, ele é um trabalho que não só dignifica a minha equipe, os meus alunos, os meus professores, mas como tenta ressocializar, tenta colocar estudo e jiu-jitsu lado a lado para ver se a gente tira um pouco esse foco da ociosidade de ver crianças nas ruas, porque a rua infelizmente não ensina nada que realmente edifica. A rua ensina tudo que é ruim, infelizmente, gente. Isso aí eu não tenho nenhum medo de dizer isso, pode dizer que foi o mesmo que falei, porque um menino, um jovem, que vai para a rua sem a coordenação de um adulto e que encontra com coleguinhas, que na maioria das vezes desencabeçam, desencabeçam também o jovem, e acaba resultando nisso tudo. Agora o Abner nem de joelho fica pequeno, né gente? É uma coisa assim impressionante. O Abner que trabalha com quantas crianças agora, Abner? Bem, nós estamos... Envolvido nos projetos aqui da capital e também nos projetos do interior. Ao todo nós temos cerca de quase 250 crianças, porque no interior as crianças elas têm mais facilidade por ser perto, entendeu? Tudo é perto do interior. Tudo perto, entendeu? Aí isso ocasiona que elas frequentem mais, porque também não tem outras coisas para fazer no interior. Às vezes as crianças ficam em casa sem fazer nada, os pais têm dor de cabeça, aí quer mandar pro projeto, a gente chega... Aí os pais ficam em casa, os pais ficam em casa assim, porque eu estou aqui, levanta só uma coisa aqui, isso aí. Os pais chegam em casa e dizem assim, menino, vai lá para a aula de jiu-jitsu. Sai daqui que está perdendo meus jiu-jitsu, vai para a aula de jiu-jitsu. Que bom, né? Espero que todos façam isso, né? Mas nisso que eles falam isso para as crianças e para os jiu-jitsu, depois eles vêm agradecer. Porque uma das funções que nós temos é mostrar para a criança o lado de respeito, respeitar os pais, os princípios familiares, que hoje em dia você não vê muito. Hoje em dia você vê uma criança, um adolescente desrespeitando o pai, mãe, e a gente procura mostrar um pouco isso, trazer um pouco essa parte de disciplina. E também no colégio, os boletinhos a gente usa muito, ela só pode treinar se tiver notas boas na escola. Agora, gente, só para você entender um pouquinho quem é a Abner. O Abner é um professor de educação física, ele também é personal trainer. E o Abner é jiu-jiteiro, né? Porque tu faz jiu-jitsu também, né? Faixa preta. Faixa preta em jiu-jitsu. Há quase 20 anos. Há quase 20 anos faixa preta, há quase 20 anos. Eu também tenho uma faixa preta lá em casa, mas não é... Aí a gente vê o Abner que tem esse dom, que é voltado para o esporte, para praticar o esporte, e resolveu usar o dom que ele tem, o conhecimento que ele tem há mais de 20 anos para fazer um trabalho voluntário. É importante a gente dizer isso aqui, porque ele é um profissional de educação física, é formado em educação física, é faixa preta em jiu-jitsu há mais de 20 anos, e ele resolveu dizer, chega de ver tanta coisa ruim na sociedade, e em vez de eu ficar aqui só reclamando e dizendo que o poder público não faz nada, eu vou usar o meu conhecimento para fazer alguma coisa. E o Christian é estudante de direito, também pratica esporte, também é faixa preta em jiu-jitsu? Também. Também é faixa preta em jiu-jitsu, o diretor, o Christian também, e aí ele resolveu se juntar com o Abner para poder fazer esse trabalho bonito. Na verdade o sonho começou com ele, nós somos primos, e tem também o irmão dele, o Marcos Rocha, que também nós conversamos em casa, aí resolvemos abrir esse espaço para as crianças. Primeiro nós conversamos com o terreno baldio, onde nós não tínhamos nada, nada no terreno. Aí aos poucos fomos evoluindo, aí conseguimos nosso primeiro local alugado, que foi através de lá que as crianças começaram a se interessar mais, a surgir. Nós temos campeões mundiais de jiu-jitsu em São Paulo, Rio de Janeiro, campeões brasileiros, campeões amazonenses, sul-americanos, tanto menino quanto meninas. Que coisa, né? Esse trabalho é um trabalho de ressocialização, porque se fala muito em punir, mas se fala pouco em investir, se fala pouco em valorizar realmente o educador. E nós, nós tiramos muitas vezes das nossas casas, porque não é somente eu e o Abner, tem muitos guerreiros como nós, entendeu? Em Manaus, que estão se doando por sonhos. Eu digo que eu sou, eu gosto de sonhar, então eu sempre vejo em um ser humano uma potência, eu vejo em uma criança, eu não desisto dos meus alunos, tanto eu como o Abner, Marcos, Alex. E assim como nós, tem várias pessoas também que estão nessa situação e muitas das vezes, e eu faço aqui até um apelo a você que pode ajudar um projeto social, seja ele jiu-jitsu, judô, futebol, faça, abra o seu coração, ajude, porque assim a gente vai combater de uma certa forma a criminalidade, porque hoje nós podemos ver essa tristeza que é hoje a nossa sociedade em relação ao crime. Uma tristeza, e olha, tem muitas vezes aqui que eu digo aqui no programa que o menor de idade, ele é o menor, que ele não nasceu daquele tamanho, todo mundo vê aquele menino de 17, 18 anos, que está aí cometendo crimes horrendos, e a pessoa quer matar, quer bater, quer isso, quer aquilo, mas não vê que aquele adulto de hoje foi um bebê, e que esse bebê não teve a criação, ganhou as oportunidades que nós tivemos, não teve o senso, discernimento que nós tivemos para poder fazer escolhas boas, apesar de família ruim, apesar de pai e mãe, já que muitas vezes não teve a dedicação, e quando eu ouço o Christian falando, olha só o que o Christian disse agora, o Christian não disse, apoie minha, meu projeto, ele acabou de dizer isso aqui, a gente está aqui para tentar conseguir apoio para eles, mas ele acabou de dizer, não apoie meu projeto, faça o seu projeto se você quiser, mas faça alguma coisa, não fique achando que a solução vai cair do céu, que tudo vai cair do céu, e que o poder público só que tem essa responsabilidade, a responsabilidade é social, a responsabilidade de todo mundo, né? Essa Copa é um sonho que eu tenho, nós vamos criar a primeira biblioteca dentro de uma academia de jiu-jitsu, justamente para estimular a criança à leitura, entendeu? Então essa Copa que tem a força da Alta Escola Mesquita, da Mina e da Levita, é a primeira Copa de Jiu-Jitsu que nós criamos, que vai valorizar a mulher, a mulher vai ganhar não só dinheiro que luta na faixa branca, como nós vamos dar tratamento corporal, limpeza facial, isso nunca foi feito, nós vamos dar uma habilitação para a moto. Nunca vi, olha que eu já cobri muitas Copas de fim de semana e tudo, é a primeira Copa que está valorizando realmente a mulher, dando limpeza facial, tratamento corporal. Mas eu estou entendendo por que vocês estão fazendo isso, eles fazem isso para poder agregar, pegar a família todinha, para levar a família toda para lá, para poder conhecer o serviço, para poder também trabalhar a família, não é só para dar beleza, nem nada, né? É para justamente... Tudo tem um negócio ali, que o pessoal é inteligente, né? O pessoal que é inteligente trabalha assim, trabalha a família toda. Porque precisa ter esse conjunto, né? Do professor com o pai. Muitas das vezes nós substituímos o pai, a mãe e não é o nosso papel. O nosso papel é trazer à tona aqueles primórdios que o pai ainda olhava, o pai ele ainda falava com o olhar. Lá no nosso projeto... Falava mesmo, que eu já peguei esse olhar aí, viu? Lá no nosso projeto... É uma coisa assim... Desde as crianças, nós dizemos a elas que elas não podem sentar na mesa sem camisa, que elas precisam obedecer os mais velhos. São essas coisas que já morreram e que nós tentamos ressuscitar através do nosso projeto. Ah, Billy, faz o convite de novo aí na tela, por favor. Só ressaltando um pouco dele, nós também temos alguns pais que, ao ver seus filhos treinando, também começaram a treinar com a gente e estão participando de... Também se educando. Também. Porque às vezes ele não tem educação. Obrigada, Abner, obrigada, Christian. Muito obrigado. Faz de novo o convite aqui, por favor, Abner. Abner ou Christian? Dia 3, agora, sábado, na Vila Olímpica, no Dom Pedro, será o nosso primeiro evento, Copa Rocha de Jiu-Jitsu, onde será um evento benéfico para o projeto. E a entrada será um quilo de alimento não perecível, onde nós vamos estar doando para alguns projetos que também precisam. Aproveitar o apoio da Cegel, entendeu? Que está dando esse total apoio para nós e convidar você a participar e assistir essa Copa, que vai ser uma Copa muito interessante. E quem é empresário também, pega o telefone aí para poder ajudar os meninos aqui, para ajudar essa criançada toda que está sendo beneficiada com o trabalho deles. O telefone está na tela. Você que tem do outro lado, muito obrigada aí, desde já, para quem vai para o evento, para quem vai colaborar e para quem vai contribuir também com dinheiro, porque eles precisam de dinheiro para poder pagar o aluguel do local. Obrigada, Abner. Muito obrigada, Christian. A gente tem que agradecer. E uma ótima sorte para vocês e que vocês consigam... Que Deus abençoe a sua equipe maravilhosa. Que Deus abençoe vocês também. Um grande beijo. 11 horas e 57 minutos ainda nessa edição do programa da comunidade. A gente vai trazer para você que está aí do outro lado a situação da comunidade, hoje da comunidade vovó maroca, que aconteceu aquele incêndio, onde 12 famílias perderam suas casas, 12 casas foram incendiadas. O Célio Pabllo esteve hoje lá cedo para poder acompanhar todas essas notícias. A gente vai trazer ainda nessa edição do programa. Mas hoje cedo aconteceu uma operação na cidade, a Operação Capital Segura 3, onde 20 mandados foram cumpridos, mandados de busca e apreensão, de prisão e de crime. Quem está lá agora é a Priscila Gama e ela vai trazer os detalhes para a gente. Priscila, é contigo. Olá, Márcia. Bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham o programa da comunidade. Olha, no meu relógio são 12 horas em ponto. Eu estou ao vivo aqui da sede da Delegacia Geral de Polícia Civil no bairro Dom Pedro para falar dessa operação Capital Segura 3, que resultou aí na prisão de 7 pessoas em flagrante, depois do cumprimento de 20 mandados de busca e apreensão, além de duas pessoas presas por prisão preventiva. Elas estão logo aqui atrás, mas antes de mostrar um pouco sobre essas pessoas que acabaram sendo presas, eu vou falar com o Delegado Geral do Eloy, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana. Delegado, você pode explicar um pouco mais para a gente? É a terceira edição da operação, simultaneamente nas zonas norte e sul da capital, é isso mesmo? Correto. A operação Capital Segura, que tem trazido resultados bastante positivos, essa é a terceira edição, nós fizemos a primeira e a segunda de forma mais geral, e agora na terceira fase nós estamos atuando de forma mais pontual. E hoje nós trabalhamos com a zona norte e a zona sul, e o resultado também foi bastante bom, positivo, com prisões, com flagrantes, cumprimentos de mandados, nós estipulamos uma meta para cumprimento de mandados, uma média de 20 mandados de busca e apreensão e prisões, e nós conseguimos realizar cumprimento de dois mandados e sete prisões em flagrantes. Então foi um resultado de um balanço geral, positivo, para o trabalho da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública, e todos os órgãos de segurança do Estado. Agora, Márcia, vocês ouviram aí, o delegado Geraldo Eloy disse, fez um balanço dessa operação, mas dessas prisões aí, que foram sete em flagrante, existem aí alguns casos que chamaram bastante atenção, e para falar sobre eles, eu vou pedir licença aqui do delegado Geraldo Eloy, vou falar com o delegado Fernando Bezerra, responsável pela Seccional Norte. Delegado, tem o Luan Oliveira aí, o José Erlã Oliveira, e o Williams Vernâncio, foram três pessoas presas, né, que têm envolvimento, participação de crimes conhecidos da população, que inclusive nós mostramos, né, reportagens, como o caso do Luan Oliveira. Anderson Tavares, mostra ali para a gente, é o que está de camisa cinza, olha, e bermuda preta, né, ele é suspeito de participar de um roubo na escola estadual Otávio Morão, situada ali na antiga rua Amazonino Mendes, no Santa Etelvina, né, ele e os comparsas invadiram a escola, roubaram os celulares dos estudantes, funcionários, e o doutor Fernando Bezerra vai falar não só da prisão do Luan, como também do José Erlã e do Williams Vernâncio. Bom dia, delegado. Bom dia a todos, né, é uma ação exitosa da Polícia Civil integrada ao Sistema de Segurança Pública do Estado, em que, obviamente, redundou em um catálogo variado de crimes, e dentre esses crimes e essas prisões, três casos se destacam em particular, uma vez que incomodam, né, substancialmente a população, porque se tratam de crimes patrimoniais, né, e tráfico de drogas, então são delitos que merecem esse combate pelos órgãos de polícia. O caso específico do roubo foi, obviamente, um roubo a um colégio estadual, em que estudantes foram vitimados, em que, pese a reiteração desses crimes, é importante dizer que a polícia tem resolvido praticamente todos os delitos envolvendo essas hipóteses, né, como este caso em particular, que a gente hoje entrega, em duas semanas, o autor do crime, né, o autor desse delito, para ser responsabilizado. Ao lado desse delito, ainda temos uma segunda prisão importante, que é a prisão do nacional José Erlan. José Erlan, ele é responsável pelo tráfico de drogas na área do Paraíso Verde, que é uma comunidade, ao lado de um importante núcleo de habitação na cidade, e também se destaca a prisão do Williams Venâncio, que é o responsável também por uma grande quantidade de substâncias entorpecentes traficadas, que já foi objeto de apreensão no sexto DIP. Com essa talicência do senhor delegado, olha só, o José Erlan Oliveira da Silva, que o delegado mencionou agora há pouco, apontado como um dos líderes do tráfico de drogas, ali na invasão Paraíso Verde, localizada no conjunto Viver Melhor, no Lagoa Azul, é esse de camisa preta, viu? E tem também o Williams Venâncio da Silva, que já estava sendo investigado por envolvimento com o tráfico de drogas, no bairro Cidade Nova, ele também foi mencionado agora há pouco, né, delegado? Agora, para a gente finalizar com o senhor, que é responsável por todo esse trabalho na Zona Norte da capital, ontem mesmo, estudantes de um outro colégio na Zona Norte, fizeram uma manifestação, fecharam uma das avenidas principais, até por conta dessa questão toda, né, da insegurança, que realmente criminosos insistem em invadir as escolas para estarem cometendo esse tipo de crime, e vocês estão no encalço deles, né, estão investigando esses casos. Sem dúvida que sim. É importante deixar a sociedade mais tranquila. Os crimes acontecem, o crime é um fenômeno social. Os crimes, eles podem se reiterar em uma sociedade. Entretanto, é importante deixar claro para a sociedade que esses crimes são objeto de investigação e que sempre tem havido a responsabilização dos seus autores. Muito obrigada. Esse foi o delegado Fernando Bezerra, responsável pela delegacia, né, pela área ali da Seccional Norte. Agora, para finalizar, Márcia, porque essa operação realmente teve um balanço extenso, eu vou falar com o delegado Marcelo Martins, é isso, delegado? Responsável ali pela Seccional Sul, que também teve um resultado bem positivo, né, delegado? Inclusive, o que eu vou tratar com o senhor, e que eu quero que o senhor explique também, para o nosso espectador do programa agora, que nós estamos ao vivo, é em relação a essa briga constante, essa disputa do tráfico de drogas na zona sul da capital. Nós mostramos no programa agora, inclusive, né, essa disputa, essa guerra entre as facções, e vocês também estão atuando em cima disso, né? Inclusive, tem pessoas aí presas, responsável de liderar o tráfico ali no Morro da Liberdade, é isso mesmo? Colônia Oliveira Machado. Colônia Oliveira Machado. Isso. É, o nosso foco da nossa operação, nesse dia de hoje, foi realmente atacar o tráfico de drogas, né, sobretudo por conta desse problema. Nós temos a concepção de que, atacando pessoas que são pertencentes a facções criminosas de tráfico de drogas, nós vamos tirar de circulação esses indivíduos que exatamente são os contendores dessa briga de facções. Então, quanto mais flagrantes nós fizermos, quanto mais drogas, armas e criminosos nós tiramos de circulação, vamos fazer, vamos diminuir essa guerra de facções. E, como foi pontuado pelo colega também, muito embora o crime seja um fenômeno social e isso ocorra, né, infelizmente, todos esses homicídios, essas guerras de facções estão sendo investigados. Na maior parte dos casos, a autoria foi desvendada e, cedo ou tarde, vamos conseguir capturar os responsáveis por esses crimes aí. Então, é questão de tempo para que esses indivíduos sejam carcerados. Muito obrigada, delegado, pelas informações. Eu vou pedir para o Anderson Tavares mostrar aqui o material que foi apreendido nessa Operação Capital Segura 3, né? Nós temos aqui um tablet, celulares, revólver, temos também droga, dinheiro e, além do documento, né, dos mandados de busca e apreensão, dos mandados de prisão preventiva, né, que resultou aí na prisão de sete pessoas em flagrante, sendo que duas, porque vocês estão vendo aí, nove suspeitos, sete foram presos em flagrante e dois foram presos por mandados de prisão preventiva. Márcia, eu estou aqui na sede da Delegacia de Polícia Civil, vou fazer, inclusive, né, uma reportagem desse assunto para o Jornal em Tempo, então eu convido o telespectador que está acompanhando o programa da comunidade agora a assistir também o Jornal em Tempo às 6h20 da noite. Márcia, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Priscila Gama. Deixa eu só dizer uma coisa para você que está aí do outro lado. Não é porque nós não recebemos a informação do final do inquérito policial e nós não fomos informados da autoria e das prisões que não tenha acontecido. Porque na maioria das vezes as pessoas falam, ah, a gente não ouviu falar nada disso, então o pessoal desistiu, ninguém está investigando. Não, senhora. E não, senhor. A polícia continua investigando, independente da gente estar dormindo, independente da gente estar acordado, independente da gente estar indo para o trabalho ou não, a polícia continua suas investigações e continua prendendo gente. Acontece que é tanto trabalho e tanta prisão que a gente não consegue dar notícia de tudo. Então a gente faz um balanço geral, como acontece quando é o caso de operações, que é esse que a gente está trazendo aqui, e traz informações de coisas de grande repercussão. Mas que a polícia investiga tudo, sai prendendo todo mundo. E a gente que não teve a notícia, ah, isso faz. 12 horas e 7 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da informação, quem está fazendo as imagens desse vivo da Priscila Gama, é o Anderson Tavares, nosso baixinho, que está aí acompanhando tudo junto com ela. 12 horas e 7 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos lá que tem dica aqui na tela do programa. Presta atenção que a gente muda de assunto e traz informação e dica legal para você que está aí. Vem cá, vem. Gente, vamos lá. Se você e a sua família sofrem com os sintomas da tosse, com secreção, o melhor é tomar Sedavan Xarope. Sedavan é um expectorante adulto e infantil com tripla ação. Sedavan combate a tosse, elimina a secreção e diminui a irritação da garganta. E tem mais. Sedavan Xarope possui um sabor agradável e não contém açúcar, sendo também indicado para pessoas com diabetes. Sedavan Xarope é produzido com as melhores substâncias, por isso age muito mais rápido na eliminação do catarro, descongestionando os brônquios e as vias respiratórias. Agora você já sabe. Para acabar de vez com a tosse, com o catarro, Sedavan Xarope. Sedavan está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabay. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Existe a Sedavan. São 12 horas e 8 minutos. O programa da comunidade segue aqui. A gente segue trazendo informações para você que está do outro lado sobre a ocorrência de ontem, lá na comunidade vovó Maroca, onde 12 casas foram incendiadas, depois que o corpo do policial militar Paulo Portilho foi encontrado enterrado a 2 metros de profundidade. O nosso Juscelio Paiva, o nosso repórter, foi hoje cedo lá para acompanhar como é que estava o rescaldo, como é que estava o dia depois dessa tragédia toda em que 12 famílias perderam tudo. Juscelio, é contigo. Olha, Marcelias Mar, nós viemos no dia seguinte ao incêndio aqui na comunidade do Buritizeiro, no Nova Cidade, na Zona Norte, aqui da capital, e as imagens são essas. A maioria das casas viraram cinzas. Esse ponto onde nós estamos aqui foi a primeira casa incendiada, foi a primeira barraca que foi incendiada. Olha só o que sobrou, como é que ficou o fogão, essa cadeira aqui de ferro, tudo realmente virou cinza. Ainda alguma estrutura do pedaço de madeira que ainda se sobrepõe, né, aqui. E olha aqui o colchão, só restou aqui as molas desse colchão. Nessa casa aqui foi a primeira a ser incendiada. Segundo os moradores, depois o fogo atingiu essa outra casa aqui também de madeira. Só que aqui a situação foi bem pior. Aqui, além de funcionar uma casa onde a moradora vivia também com a filha dela, ficava também um lanche e o comércio que a família mantinha. Segundo os moradores, depois disso, o fogo se propagou aqui para o restante das casas. Na sequência aqui, como podem ver ainda, há moradores ali tentando pegar o que sobrou, mas dificilmente sobrou alguma coisa que dê ainda para aproveitar. E realmente o que se vê é muitas cinzas aqui. Os moradores vão ter, de alguma forma, recomeçar, né. Realmente uma situação muito triste. E aqui o clima, Marcelás Mar, ainda é de revolta dos moradores, porque, segundo eles, esse incêndio aqui foi um incêndio criminoso causado aí depois, né, que o corpo do policial militar, Paulo Sérgio Postilho, que estava desaparecido desde sexta-feira, como foi mostrado na reportagem, foi encontrado aqui nesta comunidade. Segundo eles, o clima já estava tenso desde sexta-feira, quando a polícia estava à procura do policial e já entravam aqui na comunidade atirando. Então é uma situação que hoje, além de reclamação, os moradores estão também no prejuízo, né, porque é uma situação difícil. Pelo menos 30 barracos como esses, que aparecem nas imagens, foram incendiados. Um deles é o da dona Áfila, que teve aí uma das casas, como eu mostrei lá, era a casa que ficava, além da residência, o lanche também e o comércio, dona Áfila. Sim, lá era uma casa, um comércio e a minha residência lá que eu tinha. E eles aqui, eles destruíram sonhos de muitas pessoas aqui. O da minha irmã, ela não tinha onde ela morar. Ela se mudou pra cá com todas as coisas dela, a minha tia, porque a minha tia morava com a minha mãe. Aí como teve essa invasão pra cá, a minha irmã veio se mudar pra cá, a minha tia e essas outras pessoas aqui que necessitam de casas pra cá, vieram pra cá. E o quê? As polícias, elas vêm e destruíram o sonho de todas as pessoas aqui, ó. Tacam fogo. E muitas pessoas falam assim, que não foi eles que tacaram fogo aqui, mas foi eles, porque eles mandaram todos os moradores saírem daqui de dentro pra eles se aproveitarem aqui dentro. Ali a minha mãe, que não tava falando, é tão comércio, lanche, eles estavam comendo as coisas ali, ó. Se eles quisessem as coisas, porque eles pediam, ele mandou a gente sair de lá do lanche pra eles estarem comendo as coisas direto lá. E outra, que quando tava pegando fogo aqui também, a gente queria entrar pra apagar o fogo aqui, eles chamavam os outros de tudo que é nome. Eles não deixavam a gente entrar pra apagar o fogo aqui. Se eles vieram atrás do corpo aqui dentro, se eles já acharam... Mas não era pra eles fazerem essa dignidade que eles fizeram aqui com a gente. É pra eles levarem o corpo na paz e tal. Mas eles não. Eles vieram, tacaram fogo aqui, destruíram o barraco ali pra baixo, soltaram até bomba ali pra baixo na mulher, no homem, na criança ali. Pra que que eles faziam isso? Se fossem alguma das famílias deles estando aqui dentro, eles iam fazer que nem eles estão fazendo com o PM ali, ó. Eles se revoltaram aqui, mas porque a gente não tem culpa, não. Porque a gente não é da malandragem que mataram o menino aqui dentro, não. A gente não sabe. Ele fala que era pra gente observar. Eu não vou ficar 24 horas olhando a vida dos outros, não. Muito obrigado. Essa é a revolta dos moradores. Olha só, Márcia. Muitos deles se concentraram aqui porque até agora não apareceu nenhum órgão aqui, a Defesa Civil do Município, pra contabilizar a situação dos moradores aqui, que apesar do município dizer que isso aqui é uma área de invasão, mas infelizmente eles não têm aí pra onde ir. Muitos conseguiram se abrigar na casa de familiares, mas outros não têm realmente um local pra ficar e passaram a noite aí abrigados por alguns dos moradores que felizmente tiveram a casa aí, que não foram afetadas e conseguiram se manter ainda por aqui. Olha só, como nós podemos perceber, os moradores ainda tentam pegar alguma coisa do que restou, mas pouca coisa tem sobrado por aqui. E o velório do PM está ocorrendo na sede do Comando-Geral e nós vamos acompanhar também e trazer informações com relação à situação. A polícia também deve se posicionar, tanto a polícia militar quanto a polícia civil, que deve investigar a situação desse incêndio aqui na comunidade do Buritizeiro. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva, que ouviu uma moradora, que segundo a moradora, quem teve a responsabilidade nesse incêndio foi policiais da polícia militar. Não vou nem falar a corporação. Ela diz que alguns policiais da polícia militar foram responsáveis por esse incêndio. E ela diz mais uma coisa aqui que me chamou muito a atenção, dizendo que, segundo ela também, alguns policiais militares disseram que os moradores tinham que ficar atentos, atentos aos crimes que são cometidos ali. Quem foi que disse que morador tem que denunciar crime? Quem foi que disse que é responsabilidade do morador denunciar tráfico de drogas, fogota de fumo, homicídio ou coisa parecida? Não tem nada de cobrar isso de morador. Isso é um trabalho suicida. Pedir para o morador fazer esse serviço é pedir para o morador se matar. A gente vai trazer ainda nessa edição do programa da comunidade o caso de uma mulher que foi encontrada lá na orla do Amarelinho, lá em Educandos, na zona sul da cidade, e que ela foi morta com requintes de crueldade. Enrolaram plástico nela porque ela era denunciante de tráfico de drogas, segundo as primeiras investigações. A gente vai... Olha aí, você que está acompanhando as imagens aí, ó. Vamos logo mostrar rapidamente aqui essa informação, que é para dizer para você que está aí do outro lado, e dizer principalmente para esses moradores, que morador nenhum tem essa obrigação. Isso é um trabalho suicida. Vamos acompanhar a reportagem. 12 horas e 15 minutos. Solta logo para mim aí. Foi por volta das 8h30 da manhã. O morador encontrou o corpo e acionou a polícia. Ele veio puxando com a canoa dele. Aí ele ficou esperando aqui, aí chamou a polícia, ficou esperando, só que ele teve que pegar a filha na escola e ele foi embora. A mulher, ainda não identificada, estava enrolada com pano e plástico e apresentava perfurações na cabeça. Segundo testemunhas, a vítima denunciava o tráfico de drogas no local, o que pode ter motivado o crime. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Olha aí, está vendo o que acontece? E não é o primeiro caso, não. Nós já mostramos aqui no nosso programa da comunidade, vários outros casos envolvendo pessoas, envolvendo pessoas que têm ali denunciado o tráfico de drogas e que acabam no buraco ou acabam no saco plástico. Foi para o saco. Sabe aquela expressão do foi para o saco? É exatamente isso. É ir para dentro do saco do IML ou ir para dentro do saco do traficante, porque nesse caso aqui ela foi para dentro do saco do traficante, saco de lixo do traficante. Olha só, quando eu digo para você que tem do outro lado nada de dar uma de valente, quem tem que dar de valente, quem tem que ser valente, é a polícia. A polícia foi treinada, a polícia é que vai lá e enfrenta o bandido, a polícia é que tem essa capacidade de fazer isso. Porque a polícia tem arma, a polícia tem uma série de apetrechos que são justamente, são mecanismos que são dados para trazer a segurança para cada indivíduo. Tem colete, tem armamento, tem uma série de outros equipamentos que dão esse suporte para eles trabalharem. O indivíduo não. Nenhum morador é obrigado a denunciar tráfico de drogas. Agora, agora, faça a denúncia anônima. Sabe o que o diretor está me dizendo aqui? Como é que o traficante sabe? Porque propaga. Porque tem morador que diz, eu vou te denunciar, olha, você está traficando, vou denunciar você. Não quero tráfico aqui na frente da minha casa, eu vou denunciar você. Aí dá uma zebra, o cabra vai preso, acha que a culpa é do morador que disse, às vezes nem denuncia, mas ameaça denunciar. E aí, quando diz lá, não, mas ela nem chegou a denunciar, mas serve de lição, que é para não denunciar o tráfico de drogas. Ninguém tem que propagar que vai denunciar o tráfico de drogas, minha gente. Ninguém tem. Ligue para o 181, ligue para o 181, o 181, que é da polícia, você não precisa se identificar, você não precisa dizer qual é o barco, você não precisa dizer nada disso. Basta dizer o ponto em que está acontecendo o tráfico. E fique calado. Quem é que vai lutar contra o traficante? Quem é que vai peitar traficante na rua? Não existe isso em mundo nenhum, minha gente, da história. Peitar traficante na rua, isso é loucura. Traficante não tem o que perder. O pai de família que está querendo combater o tráfico de drogas, está com a família toda ali, está tentando salvar os filhos, tentando salvar a cidade, tem um compromisso moral e social com a nossa capital, com a nossa cidade. Então, nenhum morador, nenhum cidadão, cidadão, estou falando cidadão, estou falando trabalhador, tem que denunciar tráfico de drogas. Ele não é obrigado a fazer isso. E nenhum policial, nenhum investigador, ninguém pode obrigar ninguém a denunciar crime. Ninguém pode te obrigar a denunciar crime. Você tem mais é que ficar calado. E se tiver que dizer, diga para quem de direito, diga para o 181, que a denúncia é anônima, você não precisa se identificar e não vai correr risco de morrer. Não vai correr risco de morrer. São 12 horas e 19 minutos, ainda nessa edição do programa da Comunidade, eu vou trazer para você informações sobre o posicionamento do comando da Polícia Militar, sobre a ocorrência de ontem, onde 12 barracos foram incendiados. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí não. Legenda Adriana Zanotto